É que eu acho que, assim, nós temos muita coisa pra aprender, mano. Mas a galera tem que querer aprender. A galera tem que fazer uma forcinha pra aprender. Bora ver o jogo do Pegasudo. Lira, tá meio desanimado? Não, mano. É que a gente vai fazer um coach agora. Êêêê! Vamos fazer um coach, rapaziada! É agora a hora do coach. É a hora que você aprende. Chega mais pra cá, mas vem pra cá você. Vem pra cá todo mundo. Rapaziada! Todo mundo pra cá. Vamos participar do coach, rapaziada! A hora que chegou. Quem vai vir pra cá, vem pra cá. Agora tá bom? Pô, é coach, filha da puta. Estou ensinando coach nojento. Ei, 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 ei. Tchim, tchim, tchim. Bora ver o que esse cara aprontou aqui. Vamos ver o que ele vai... Nossa, eu tava gordo, hein, mano. Olha o tamanho do meu peito lá naquela fora. Agora eu tô mais magrinho. Se vocês tiverem perguntas, galera, pode perguntar que eu paço o vídeo, tá? Quando eu vou fazer o seu jogadinho de escanteio, sempre o cara sobe pra área aqui e sobe pra área baixa? Aí depende dos caras que você coloca, né, mano? É... Fala, fenômeno! Essa jogada tinha que ter cavado, velho. Aqui. Né, galera? Eu acho que ele deu... Aquele de comer amendoim, velho. Foi dar um heel-to-heel pra chutar, não precisava. Era só dar... Era só dar cavocation, velho. Eu acho que ele deu uma bobeirinha ali. Dava pra ele ter... Cavocado, né, velho? Essa jogadinha é foda, hein, velho? A lateral dele tava muito aberta, mano. Ele concentrou a marcação dele no meio. Ele concentrou a marcação dele no meio, tá ligado? O PHzinho. Ele concentrou a marcação dele no meio e... E as laterais dele no começo. Só que assim, um defeito que ele fez muito, ele saiu... Ele tava marcando muita pressão lá em cima e o cara tava começando a quebrar... Quebrar a linha... A primeira linha dele de marcação. Aí depois que quebrou a primeira linha de marcação, já era, velho. É loucura, né, velho? O jogo é muito rápido. Obrigado, André XT! GTX... GT! Obrigado, mano. Obrigado demais, André. Tamo junto, velho. É, pela lateral, galera. É o único lugar que tem pra passar. Eu falo pra vocês, eu sei que vocês gostam de jogar pelo meio, mas... É um erro muito comum de vocês, mas não existe jogar pelo meio, mano. O jogo de futebol não se joga pelo meio. Você cria, joga pelas laterais e finaliza pelo meio, entendeu? A galera cria pelo meio e finaliza pelas laterais. Vocês fazem tudo errado, entendeu? Galera, acho que correr mais reto e seguir mais a linha do gol é o lugar mais fácil fazer gol. E não é, mano. Não é, tá ligado? É o oposto. A lateral é onde você vai mais ter caminho pra achar, ó lá. A lateral vai ter sempre mais caminho pra você poder criar. Sempre, ó. Sempre, velho. Tá vendo tanto que o cara tá achando muito espaço pras laterais, mano? Ele acha muito mais espaço pra lateral e ele começa a trabalhar a bola, ó lá. Chega fácil, tá ligado? Querendo ou não, o cara chega fácil ali, velho. Esses jogos de campeonato, os caras correm muito? Alguém dá um timeout no Edulima aí de 40 minutos pra mim não ter que ver mais uma mensagem dessa aqui. Alguém dá uma moral pra nós aí, 40 minutinhos. Cara, tem uma coisa só que eles não fazem é correr, mano. A única coisa que eles não fazem é correr, mano. Você pode reparar. Repara nos bonecos deles. Eles não correm, mano. Eles só andam, ó. Andam, fazem a jogada, viram a bola, ó. Andando, ó. Até agora ele não tá correndo, ó. Tá vendo? Não tá correndo. Andando, 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 andando. O cara não correu hora nenhuma, ó lá. O cara não correu hora nenhuma, velho. Ele corre na lateral quando tem espaço. Mas o cara, tipo assim... De 2, 3 minutos que passou aqui, o cara correu 10 segundos. E ficou andando, tocando durante 2 minutos e pouco, velho. É que vocês não conseguem entender o que é correr e o que é acelerar o jogo. Você acelerar o jogo, não necessariamente você precisa estar correndo, entendeu? Acelerar o jogo é você fazer a bola andar, ó. Pode reparar o PHzinho. O PHzinho não corre, mano. Na hora nenhuma. Tá com o atacar a bola. A não ser que ele queira ir pra lateral, abrir espaço. Mas pode reparar, ó. Sem correr, ó. A jogada toda sem correr, galera, ó. Sem correr, ó. Sem correr. Tudo sem correr, ó lá. Pra você ver, ó. Até agora ele não corre. Agora ele vai correr, ó. Ele vai ter que abrir espaço. Ó. Não, na verdade ele não criou. Não, ó. Ele chegou da zaga, ó. Ele saiu da zaga até... Ele tomou o gol. Ele saiu com a bola, ficou trabalhando nela. E ele não correu hora nenhuma. Pai, rapaz, ele não apertou de correr hora nenhuma, mano. Olha. Hora nenhuma ele aperta de correr, galera. Olha só. Nem... Por nenhum segundo ele aperta, mano. Ele fez toda a jogada. Quase fez o gol de um parque. Sem precisar correr nenhuma vez, olha. Nenhuma vez, mano. Nenhuma vez, galera. Olha. Pode ser ver. Nenhuma vez ele correu, velho. Só que isso aí foi mentira, mano. Isso aí não tem como, velho. Ele ter... O Pelé não pode errar um gol desse nunca, velho. Nunca, 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 nunca. Nunca, velho. Se não, você poderia fazer um code com o Carpentier em igual ontem. Carpentier é criador de conteúdo, mano. Carpentier não tá ligado pra... Ele já é bom, mano. Lembrei de você ontem no jogo do Corinthians São Paulo. São Paulo fazendo balanço do time toda hora. Até o comentarista falou sobre a parte de virar o jogo e achar o lateral livre. Isso é normal. Vendo, meu amigo. Marca dando o carrinho. Pode chamar ele de aumento. Miguel Amato, o nome dele. Com certeza. Olha o Rezende lá ajudando o cara. Pode já parar, não corre não, mano. Hora nenhuma você corre. Você anda com a bola o tempo inteiro, cria jogada, ó. Cria espaço. Mas hora nenhuma você corre com a bola. Bizarro como eles dão um passe forte em que o jogador... Não, mas é que lá é outro jogo, mano. Lá não é o mesmo jogo que você joga, não, velho. Já expliquei já pra galera. Lá é outro jogo. É manual. É totalmente diferente. A marcação é manual. É totalmente diferente, galera. É totalmente diferente, velho. Nossa, essa bola foi piada, velho. Foi piada, olha isso aí, velho. É piada, velho. Cara, no jogo... Uma das vezes que eu fui, o último lá de Paris, eles mudam o jogo porque, tipo... Lá chamavam... Lá o jogo que eu joguei, eu até tirei a foto uma vez, postei no Instagram, no Stories, tudo. Chama eSports lá. Porque eles precisam de câmera pra poder ver, de lá tinha modo espectador. Os passes eram muito manual. Tinha várias coisas que eram diferentes, tá ligado, mano? Você percebia. Você ia jogar o jogo, você percebia que o jogo era... O passe era muito diferente. A reação, a máquina pra marcar era muito pouco. Não ajudava... A máquina não marca igual a gente, entendeu? É bem diferente, mano. É bem diferente, mano. É bem diferente. É bem diferente mesmo. É que esse jogo, cara, o FIFA, ele tem uns detalhezinhos que é engraçado. Você acha que precisa correr muito. Não é, mano. Na verdade, é... Precisa entender a lógica do jogo. Você entender a lógica do jogo, praticou, já era, velho. Na minha opinião, o jogador mais bravo de FIFA é o cara que foi campeão mundial, velho. O cara acabou de ser campeão mundial. Não tem como ter outro cara melhor, mais bravo que não. É que assim, se você entender um pouquinho, vocês vão perceber que... Se você jogar no PC, você vai ver o tanto que o jogo já é gostoso. A galera que sofre muito, a galera do PS5, do Xbox... Mano, quando você joga o FIFA no PC, você se assusta, velho. Você fala maluco. Que loucura, velho. Que loucura, tá ligado? Mas é relativo, porque o pegazinho ganhou do Bacholi em cima. Tá bom, então o melhor... O cara mais bravo hoje não é o melhor do mundo, não. O cara mais bravo do mundo é o quase colocado. O cara que foi campeão mundial não é o melhor do mundo, não. Não é o mais bravo, não, velho. O cara mais bravo, não, velho. O cara consegue fazer a tabela, vou usar a ferradura, o trabalho e o jogo. Sem jeito, a diferença de gameplay é absurda quando você começa a entender o jogo. Você vai pegando o jeito, acabou, velho. Vai pegando o jeito, você vai entendendo a lógica. Se você precisa fazer, já era. Ai, olha, tá vendo que correu, ó, viu? Correu, a hora que ele correu ele perdeu a bola. Você vê que loucura. Hoje, individualmente, para mim, o melhor é o Vergang. Sim, ele jogou seleção. Ele é campeão de duplas. Jogou individual, perdeu. E aí, gente. Entendi. 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 Nem sempre o atual campeão de um campeonato é o melhor do mundo, com certeza, mas nem sempre o décimo primeiro do campeonato do mundo é o melhor do mundo. O cara chega entre os quatro, perdeu uma semifinal, perdeu uma final, eu concordo, concordo sério, sem essa brincadeira. Agora o cara terminar em décimo primeiro, décimo segundo na Copa do Mundo e você falar pra mim que esse cara é o melhor do mundo, você vai me desculpar, irmão, você tá... Vai me desculpar. Já viu o Verstappen chegar em décimo oitavo na corrida? Já viu o Marcos Verstappen chegar na final de campeonato mundial no final do ano e ele tá em oitavo, sétimo? Não vai ver, mano. Tem como, velho. Eu lembro que os dois aqui são muito boas, mano, mas é... Então, o Nicolas é o maior líder? Vai, tu? Eu acabei de explicar, você acha que o... O Nicolas terminou em que posição o campeonato, velho? A posição que o Nicolas acabou... Vocês não... Eu não entendo, parece que eu falo, eu acho que... Na live deve sair outra coisa que eu falo, velho. O que eu falo, não acho que não sai na live o que eu falo, porque não é possível, mano. Eu acho que não sai, velho. Não tem como sair na live o que eu falo, porque não é possível, velho. Não tem como, pô. Não tem como, pô. Não é possível que o que eu falo aqui no microfone saia na live. Não tem como. Tem que estar saindo outra coisa, pô. Tem que estar saindo outra coisa, pô. Cara, eu tô acabando de explicar como é que a gente vai falar que o Nicolas é o melhor do mundo se o Nicolas nem passou da fase de grupo do mundial, velho. Entendeu do que eu tô falando? Como é que a gente vai falar que o Vergang é o melhor do mundo, se o Vergang acabou em, sei lá, em décimo, décimo primeiro? Como é que eu vou... Como é que eu falo isso, velho? Como é que eu... Que argumento eu vou ter pra falar que ele é o melhor do mundo, velho? Tá ligado? Como é que eu falo isso, velho? Não tem como. Não faz nem sentido eu falar uma coisa dessa, entendeu? Não tem jeito, galera. Agora, eu concordo que nem sempre o cara que é o melhor jogador ele vai ser campeão daquele ano. Só que... O cara, quando ele é bom, mesmo ele não conseguir ser campeão, ele vai chegar nas cabeças. Segundo, terceiro, quarto, até quinto. Mas e o cara que chega oitavo, nono, décimo? Não tem como você falar pra mim que esse cara é o melhor do mundo. Não tem como, velho. Tá ligado? Não tem como, pô. Bora pro segundo jogo aqui, o jogo da volta. Vou dar uma reparada mais na... Na forma de marcar do Pegazin, mano. Na forma de atacar do... Do Mark, mano. O Mark tá com uma vantagem. Reparem... Reparem como o... O Pegazin vai ter que marcar, porque agora ele tem que sair mais pro jogo. E como o... O Mark ataca agora. Porque o Mark agora tá com uma vantagem, né? Do gol. Na defesa, o volante do Pegazin sempre vai pra linha dos zagueiros. É configuração? Não. É ele puxa, mano. Quando o cara vai marcar, ele puxa. Tá vendo lá? Ele adianta a linha. Aí ela vai trocar e vai marcar lá. Vai trocar essa tela pra trás. Tá vendo? Aí ele vai trocando os caras e vai puxando. Ele vai puxando os caras. Até o time dele... O Mark, na verdade, é o Mark, né? Nossa. O cara defendeu bem demais, velho. O cara foi muito bem agora, velho. Pegazinho de tinta. Comer a mente dele, velho. Se o Vasco ganhar do Botafogo hoje e fazer ele melhor do que o Botafogo, não. É isso que eu tô falando. Se o Vasco ganhar do Botafogo hoje, o Vasco não é melhor que o Botafogo. Porque se o Botafogo chegar em primeiro e fizer uma campanha melhor e chegar nos campeonatos, o Botafogo é melhor. Não tem jeito, entendeu, mano? Eu entendi o lado de vocês de falar, mas não tem como argumentar, entendeu? A cação deles é muito encaixadinha, velho. É muito... Eles não deixam brecha hora nenhuma, tá ligado? Eles não deixam brecha hora nenhuma, rapaziada. Você vê o cara jogar assim, ó. Uma cação firme, sabe? Uma cação firminha. É difícil achar um espaço, uma brecha aí pra poder achar um gol. É muito complicado, velho. Pô, o PHzinho pra mim foi... O PHzinho hoje, pra mim, o melhor jogo do brasileiro que a gente tem é o PHzinho, velho. Pra mim, o melhor do mundo hoje brasileiro é o PHzinho. O Palo Neto é monstro. O Jong é monstro. Tem vários caras que são bons, mas não tem como... O PHzinho hoje é o melhor do mundo disparado, velho. Eu vi um monte de gente falar uma besteira, por exemplo, falar assim que... Que o Brasil foi campeão por causa do... Do Palo Neto. O Palo Neto entrou, tava 2x0 pra outra seleção. E que... Aí eu falei, gente, vocês... Cara, vocês não conseguem analisar um... Um campeonato inteiro, velho. O campeonato inteiro, o Brasil chegou com o... O Rezende e o PHzinho. Aí no jogo, o Rezende tava... Não tava no jogo. Ele tinha saído do jogo. O psicológico dele tinha saído. E foi o momento que a gente precisava atacar. E não tem ninguém que é melhor que ataca que o... 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 O Paulo Neto. A gente ganhou porque o Paulo Neto é um fenômeno. Mas nós ganhamos porque o Rezende ajudou demais. Porque o PHzinho jogou demais. Porque o Paulo Neto tava lá. Então, assim, é um conjunto de coisa, mano. Entendeu? A galera não. A galera consegue... Consegue falar cada... Cada besteira, velho. E que você tira o trabalho dos outros. Você... É que, assim... A galera... O brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem muito isso. O... O brasileiro, ele não consegue... Enaltecer alguém sem diminuir o outro. Você vai ver. Ninguém consegue, mano. Falar da sunquista dos outros sem desmerecer o... Ele não. Ele tem que falar mal de alguém. Ele só consegue ser bom se o outro for ruim. Não, cara. O Paulo Neto foi importantíssimo e crucial pra gente ser campeão. Assim como o PHzinho também e assim como o Rezende. Todos têm seu ponto importante. Todo mundo tem... Mas não tem como você desmerecer alguém pra enaltecer o outro. Você pode enaltecer o Paulo Neto. Você pode enaltecer o Rezende. E pra enaltecer o PHzinho. Simples assim, velho. É a síndrome do Viralata. O brasileiro tem essa síndrome, mano. O brasileiro, ele não consegue, mano. Todo mundo sabe disso, né? A gente fala... Aí, mas... Eu já falei isso aqui na live. Eu acho um exemplo se é as 7mess. A comunidade é muito suja nesse aspecto. Não, os caras fazem cada comparação. Que absurdo. Pira, quanto tempo o treino precisa ter pra chegar no nível desse? Querer melhorar minha gameplay? Cara, depende muito. Tipo assim, ó. Eu queria ser bonito igual o Brad Pitt. O que eu posso fazer pra... Pra ser bonito igual ele? Eu posso gastar muita grana. Posso fazer milhões de transformações. Que eu não vou chegar lá não, tá ligado? Ou Deus manda eu nascer de novo. Me leve, me traz de novo com... Com uma característica diferente. Porque é só nascendo pra chegar perto. Agora, tipo assim... O FIFA, mano. Você pode treinar muito pra você ficar bom. Às vezes... O que eu mais falo pra vocês. Às vezes... Você tem potencial pra ser melhor que o PHzinho. Um exemplo. Só que você não é um cara que jogou o jogo desde cedo. Não é um cara que treina tantos anos. Se você pegar o PHzinho. Acho que nenhum dos jogadores que estão aí jogando. Joga um FIFA menos que há 5, 6, 7 anos. Entendeu? Então... O que acontece é assim, ó. Isso é um defeito muito grande da comunidade. Que vocês não conseguem compreender. A maioria da galera vem na live. Eles vê o coach. Ou vê a gente jogando. E eles querem fazer igual o que a gente tá fazendo. Em uma semana. Cara, eu jogo assim. O FIFA joga desde o FIFA 14, mano. E eu jogo do mesmo jeito desde o FIFA 14. E eu marco do mesmo jeito desde o FIFA 14. E eu ataco do mesmo jeito desde o FIFA 14. Então, mano. Faz as contas pra você ver quantos anos que eu jogo, mano. Entendeu? Olha quantos anos que eu jogo, velho. Pra poder fazer... E aí vocês querem... Tipo... Não tem como mensurar isso, velho. Ó, por exemplo. O cara falou ali agora, ó. O pico analógico eu uso. Mas não sei o que é. Então você não usa. Se você não sabe como é que é, como é que você usa? Ah, ele tá ativado. Mas você não usa. Entendeu a diferença? O que eu tô te falando? Viu a diferença, ó? Eu não uso o pico analógico. Mas ele está ativado no meu controle. Entendeu? Porque se você soubesse o que é o pico analógico. Você estaria usando o pico analógico. Vocês sabiam que o pico analógico... É... Vocês sabiam que existe... Tem como você trotar com o jogador no FIFA? Em vez de correr? Trotar. Trotar mesmo. Vocês sabiam que existe... Tem como você trotar no jogo? Vocês sabiam disso? Vou explicar pra vocês. Pra galera que às vezes não sabe. É o seguinte, ó. Vou explicar uma coisa pra vocês. Vou... Vou mostrar algo aqui que é... Não sei se vocês já sabem disso. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Presta atenção. Vou explicar uma coisa pra vocês. Pra vocês entenderem. A partir de hoje. Ver se vocês conseguem entender... O que eu vou falar. E... E vocês vão compreender muito bem o que eu vou explicar. Já reparou que... Muitas vezes na marcação... Muitas, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes na marcação... Você... Fala assim... Ah, eu tenho delay. Ah, meu cara passa reto na marcação. Ah, eu apertei pro cara aí assim. Ele passou reto. Quem sente isso? Quem sente que na hora de marcar parece que o jogador passa reto. Seu jogador... Ele... Ele... Ele não consegue parar. Você não tem domínio do cara. Quem já teve isso aí já? Vou tentar explicar pra vocês. Se vocês entenderem... Pararem pra analisar um pouco... O picanalógico é o seguinte. Existe dois... Dois tipos de botões aqui atrás, ó. Você existe o... O gatilho. Isso não é botão, tá? Isso é gatilho. Isso é botão. Botão. Gatilho. R2 é gatilho. Botão é R1. Por quê? No R1... Ou você aperta... Ou você não aperta. Entendeu? No R1... Ou você aperta... Ou você não aperta. No R2... Existe... Uma porcentagem de 0 a 100 que você aperta. E aí você usa. Por exemplo... Quando você tá com o picanalógico ativado... E você corre no R1... Você não usa o picanalógico. Por quê? O picanalógico é esse gatilho que existe aqui, ó. É esse gatilho... Eu não sei se vai conseguir... Mas no Xbox é diferente. Ô, meu Deus. Gente... Quando um burro estiver falando... Quando um burro estiver falando... Os outros burros... E principalmente quando você não souber do que você tá falando... Não fala merda não. Só ouve, cara. Eu tô tentando avisar você. Quando um burro estiver falando... O outro burro só escuta. Não fica cagando pela boca, não. Pelo amor de Deus. É a mesma... É a mesma merda, porra. O controle do Xbox é a mesma merda disso aqui, porra. Entendeu? O controle... O gatilho... O que você vai fazer? O gatilho... Você aperta... Você brinca e vai afundando, ó. Ele vai afundando. Deixa eu ver se eu consigo... Colocar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ele vai afundando, tá vendo, ó. Aí chega aqui... Travou. Se você for soltando, ó. Ele vem aí, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Aperta, ele vai afundando. Aqui não, ó. Aqui você apertou. Ó, ou aperta ou não aperta. Ou aperta ou não aperta. Ou você aperta. Ou não aperta. Aqui não. O gatilho, ó. Tá vendo que ele afunda e volta? Ele afunda. Volta. Entendeu? Então, o que acontece? Se você usa... Tá lá colocado. O que é analógico? Que você corre no R1. Ou no botão de cima do Xbox. Se o jogador, ou ele está correndo 100%. Ou ele não está correndo. Ou ele está correndo 100%. Ou ele não está correndo. Entendeu? Se você pressionar o gatilho. Você vai perceber que você consegue... Se você for apertando devagarzinho. Você vai perceber que o seu jogador, ele começa a correr devagarzinho. Ele vai correndo um pouco mais. Ele vai correndo um pouco mais. Quando você apertar tudo. Ele tá correndo 100%. Se você aperta meio, ele corre 50%. Então, ele trota. Na hora da marcação, esse é o maior problema. Por exemplo, o que vocês fazem muito? O cara tá pra alguém dentro da área. Você aperta o de correr e vai em cima. O que o seu jogador faz? Ele corre no máximo naquela direção. Então, se o cara tira a bola do lado. O seu jogador, ele não vai parar instantaneamente. Entendeu? Ele vai passar reto. Então, se você quiser marcar dentro da área. Você tem que apertar o menos possível. Tem que fazer como se fosse um trote pra cima. Apertando o de cercar. Pra você usar. Mais o controle do boneco. Em vez de correr pra cima. Entendeu? Isso se chama pique analógico. E com a bola, a mesma coisa. Então, você usa ele pra atacar e pra defender. Pra atacar, você pode trotar. Você pode fazer o que você quiser. Então, usar o de correr no gatilho. É muito melhor que no R1. Então, é o que eu tô te explicando. O melhor, ele depende do que você quer, irmão. Entendeu o que eu tô te explicando? Você tem que entender que no gatilho, você consegue controlar a corrida. No botão, você não consegue controlar a corrida. Se você usar no R1, você não consegue usar o pique analógico. Entendeu? Se você quer usar o gatilho. Quer aprender a usar o pique analógico. Você tem que correr no L2. No R2, quer dizer. Perdão. Entendeu? Como ativa esse negócio. Na configuração do controle, ele já vem ativado. Entendeu? O desenho do controle que você coloca na tela. Mostra nos botões que você aperta. Engana muito na hora de ver a corrida. Porque se você encosta nele. É no visual. Parece que você tá apertando ele 100%. O fato é... Como é que é? Como é que? Mas e quando os gatilhos ficam duros? É porque você deixou ativada a função de... Olha lá. Olha lá. Se inscreva no canal. Ele falou que o simples fato de você pressionar a mínima coisa na live não mostra a intensidade do aperto. Assim como se tivesse apertado tudo. Ai. Tudo bom, cara. Você me perguntou, eu tô te explicando. Se você não quer acreditar em mim, se você acha que de outra maneira. Cara, faz do jeito que você achar melhor, irmão. Não tem problema. Faz do jeito que você achar melhor. Manda bala. Mas eu não entendo nada do jogo mesmo. Eu também sou um zero à esquerda. É que eu falo pra caralho porque eu sou bom. Então, tem jeito. Fala, Pedro Vieira. Como é que tá, mano? Tudo bom? Pera, para de ficar. Mano, aperta o de correr e vai em cima da bola e é isso, velho. Do jeito que você fizer, tá bom também. É apertar o de correr e vai pra cima mesmo. E tocha pra dar certo. E é isso. Ele não disse que não acredita em você. Só que olhando no controle da tela, confunde. Sim, se eu tô falando pra você que é uma coisa e você não quer acreditar em mim, então você não tá acreditando em mim, vai querer ser burro, velho. Se eu tô te falando que é assim, é porque é assim. Agora, se você quiser duvidar, você pode duvidar, mano. Mas se você não quiser acreditar em mim, não acredita, irmão. E como, velho? Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou pro jogo e vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar agora, vai. Eu vou parar aqui, vai. Esse code aqui mesmo já foi pra... Vocês não estão nem interessados em melhorar nada mesmo. Vocês gostam da resenha, então... Se é que é pra bagunçar, vamos bagunçar direito. Esse é teimoso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. E aí Eu vou mostrar pra vocês.